Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira uma emenda substitutiva global ao projeto de lei do deputado PP Colasso. O projeto permite a realização de exames de análises clínicas em farmácias. A matéria agora está pronta para ir a plenário. Facilita principalmente nas pequenas cidades onde não tem a possibilidade dos cidadãos fazerem exames laboratoriais, que eles possam procurar as farmácias e já fazer alguns exames que são possíveis fazer, regulamentados pela Anvisa, nas farmácias. Com isso facilita para que o cidadão possa saber se tem algum problema, fazer um pré-exame, para que posteriormente, se for diagnosticado alguma coisa, alguma questão, ele posteriormente possa fazer um exame mais aprofundado nos laboratórios. A CCJ também aprovou um projeto de autoria do deputado Sorato, que promove avanços na educação de estudantes surdos ou com deficiência auditiva associada. Libras, a língua brasileira de sinais, pode ser a primeira língua desses estudantes e o português escrito, a segunda língua. O projeto também inclui a língua brasileira de sinais nos currículos da rede pública estadual de ensino dos cursos de formação, permitindo que os professores surdos possam dar aula mesmo sem especialidade na língua portuguesa. A gente pretende assegurar a presença de um professor bilingue em toda a sala de aula dos alunos das séries iniciais, que são surdos. Esse é o objetivo do projeto, para que isso fique claro na lei. O Estado já pratica isso, ele já vem fazendo isso, mas não está na lei. Então, nós estamos colocando na lei. Os estudantes de escolas estaduais poderão ter peixes e derivados incluídos na merenda. É isso que o projeto de lei aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público pretende. A matéria, de autoria do deputado Ivan Nats, prevê a inclusão da carne in natura na alimentação escolar, de acordo com as diretrizes nutricionais estabelecidas pelas autoridades competentes. Na análise do relator do projeto, deputado Von Ney Weber, a proposta, além de beneficiar os estudantes, também vai fomentar a economia catarinense. O texto precisa ainda ser aprovado em mais duas comissões temáticas, antes de estar apto para ser votado em plenário. Santa Catarina, hoje, é o quarto produtor de tilápia, de peixe de água doce do nosso país. Então, nós precisamos ter políticas que continuem incentivando, mas também de consumo de produto de qualidade, que venha a gerar uma economia fortalecida para o Estado, mas, principalmente, qualidade de vida para nossas pessoas, que são as nossas crianças que tanto precisam e que merecem esse tipo de alimento, essa qualidade na alimentação, na menina escolar. Na reunião da Comissão de Agricultura, na última terça-feira, representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina apresentaram o programa Leite Bom SC. Ao todo, o governo estadual investirá 300 milhões na cadeia produtiva, divididos em três linhas de atuação e com duração de três anos. Uma das ações é um projeto de lei de incentivos fiscais para indústrias de laticínios. Esse PL está sendo elaborado pelo governo, que será encaminhado para discussão e votação na LESC. Um projeto extremamente importante que vem sendo construído por essa casa, pelo Parlamento e em conjunto com o governo do Estado. Um programa que visa incentivar a cadeia produtiva do leite com novos investimentos, com melhoria dos processos de produção, para que o produtor possa se modernizar, para que ele possa ter condições de acesso ao crédito e, com isso, nós avançarmos em produtividade e em qualidade. Usuários de entorpecentes poderão receber multa pelo porte e uso de substâncias em ambientes públicos de Santa Catarina. A proposta, de autoria do deputado Gessé Lopes, foi aprovada pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas do Parlamento catarinense. Caberá ao Poder Público responsabilizar os infratores. Os valores arrecadados serão revertidos em políticas públicas de prevenção ao uso de substâncias e tratamentos de dependentes químicos. A matéria aprovada por maioria no colegiado segue tramitando na Alesc. Se trata de uma multa administrativa, para que a gente possa reprimir os usuários e as pessoas que portam droga, independente da situação da droga, em ambientes públicos. Me diz um pai ou uma mãe que não usa droga e que tem orgulho do filho que usa droga. A Alesc, por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou nesta quinta-feira o primeiro encontro municipal em atenção aos cuidados com a saúde e segurança da pessoa idosa. O evento foi realizado em Gravatal, no sul do estado, com o objetivo de criar um espaço de diálogo e aprendizado de práticas para melhorar a vida da população idosa de Santa Catarina. Nossos idosos, com certeza, eles têm que ter esse amparo, esse carinho, porque são pessoas que deram, como sempre nós falamos, a sua vida em favor do progresso do país, do progresso do estado, do município onde vivem, e agora nada mais justo do que ter um amparo do poder público ao lado deles, orientando sobre a saúde, sobre a segurança, para que eles tenham segurança, não caiam em golpes. O envelhecimento é um processo natural, todos nós vamos passar pelo envelhecimento. Essa fase traz alguns desafios, são desafios relacionados à saúde, ao convívio social, à saúde mental também, mas não quer dizer que é uma fase cheia de restrições, cheia de limitações. Abordamos aqui nesta palestra hoje os quatro pilares para ter um envelhecimento saudável. Então é possível, sim, viver essa fase de forma plena, com muita sabedoria. A Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei para promover a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. O PL, proposto pelo deputado doutor Vicente Caropreso, visa incluir a acessibilidade no recebimento de boletos de pagamento dos serviços públicos estaduais para pessoas com deficiência. Um projeto de grande valia, no qual inclui o QR Code para pagamentos de água, luz, esgoto, para que eles possam passar o QR Code e escutarem e poder pagar. Então agrega, eles congregam nesse sentido de poder estar contribuindo também para os seus impostos e também estar inseridos na sociedade. A Comissão de Saúde aprovou um projeto de lei que equipara os diagnosticados com esclerose lateral amiotrófica, conhecido como ela, a pessoas com deficiência. O texto é de autoria do deputado Padre Pedro Balticeira, do PT, e foi relatado pelo deputado Lucas Neves, do Podemos. Por meio da lei, pacientes com a condição terão direito à prioridade no atendimento de saúde, vagas de estacionamento e outras garantias. A matéria segue para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma doença totalmente incapacitante. Por isso, eu votei aqui no âmbito desta Comissão de Saúde para que ela seja enquadrada no rol de doenças, para que as pessoas que tenham esta doença possam ter os mesmos benefícios de alguém que está lá, que é uma pessoa que tem deficiência. Tratamento prioritário, os benefícios que a lei concede. Então, é basicamente oferecer dignidade a essas pessoas que sofrem com essa doença, que, como eu disse, é uma doença irreversível, degenerativa e totalmente incapacitante. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizou o terceiro simpósio internacional de inclusão no ensino superior. O evento foi realizado em Florianópolis, no auditório deputada Antonieta de Barros. A iniciativa é do presidente do colegiado, o deputado doutor Vicente Caropreso. O simpósio, com o tema Acessibilidade e Tecnologia, promovendo a inclusão de pessoas autistas no ensino superior, busca refletir sobre o progresso histórico na inclusão. A grande dificuldade ainda é o preconceito. Essa expectativa negativa que as pessoas têm em razão da deficiência ou em razão do autismo. As pessoas sempre que ouvem falar que alguém é autista, imediatamente pensam Nossa, coitado, que difícil, né? Na verdade, o difícil é a falta de aceitação das pessoas pelo que é diferente. Não dói ser autista. O que dói são ambientes que não estão preparados para nos acolher. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!